Bom, então agora você foi pra Ibiza. Se sentiu em Ibiza. Legal, legal. Quer dizer, eu precisava de outras coisas pra ir pra Ibiza. O que que é? Só pra curiosidade? Só pra matar minha curiosidade. Conte mais. O que que é que teria em Ibiza, assim? Não, esquece. Deixa pra lá. Não, conta, por favor. Que curioso. Aqui só tem fofoqueiro curioso. Você vai matar a gente. Droguinha? O que que é que tem lá? É? Gente rica? Aqui não tem. Aqui só tem pobre fludido. Em Ibiza tem muitos milionários. Então, aqui tem muita dívida. Aqui tá mais pra Caraguá. E aqueles jogadores maravilhosos. Um pirocão, um pirocudo. Vixe, aqui tá longe de Ibiza. Aqui nós estamos em Caraguá. Aqui nós estamos fracos de bico. É por isso que os gringos é melhor, né? Sim. Praia Grande. Gringo tem o pinto maior que brasileiro? Tem. Tem? O brasileiro tem o babado. O gingado, o gingado. Tem o babado brasileiro. Maldoa desculpa pra gente ter o nosso pau pequeno. O pau maior. Imagina. Mas depende, né? Se for um japonês. É. A gente ganha. Vai no Congo. Aí vai no Congo pra você ver. Sim, sim. Mas imagina a mina chegar pra você. Nossa, você tem o pinto pequeno, mas você tem o gingado. Você vai gostar, já acharam essa informação? Foda-se o gingado. Ah, olha. Eu já dei pra um pau pequeno que me fez gozar duas vezes. Ah, é? Mas era pequeno ou quanto? Era pequeno assim. E roludo? Marro? Assim? Assim? Grossinho? Não, não era grosso. Era pequeno assim, mas ele era babado. A cada pequeno que você faz, você tá aumentando mais uns centímetros aí. Já dobrou o tamanho do peso. Eu tô achando que não é tão pequeno, não. Esse pequeno dele é o meu vai e vem todo. É. Ó, ó.